Ó, 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 ó Não vem me instigar, se hoje tu não vai dar Não vem me instigar, se hoje tu não vai dar Se tiver no vermelho Vai ter que, vai ter, vai ter que, vai ter que mamar Eu sei que você dança, eu sei que isso é sim A rainha do boquete tá me seduzindo Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional Mas que mamada legal Mas que mamada legal Caralho 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 Não vem me instigar, se hoje tu não vai dar Não vem me instigar, se hoje tu não vai dar Se tiver no vermelho Vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que mamar Vai ter que, vai ter que mamar Vai ter que, vai ter que, vai ter que, vai ter que mamar Eu sei que você gosta Eu sei que isso é sim Eu sei que você gosta Eu sei que isso é sim Eu sei que você gosta Eu sei que isso é sim A rainha do boquete tá me seduzindo Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Ela com seu jeitinho, nego e boca profissional Oh, mas que mamada legal Ela com seu jeitinho, nego e boca profissional Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Caralho! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado!